Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estar de volta nesta série de programas A conversa com o meu povo, agradecendo ao padre André Teles Que quando eu viajo ele sempre substitui e com muita competência Mas voltando com muito gosto para nós estarmos juntos Retomando o nosso diálogo a respeito das realidades da nossa fé, da vida da igreja Da nossa presença qualificada diante do mundo, das várias situações em que nos encontramos Conversa com o meu povo é uma conversa suscitada pelos fatos da igreja Pelos dados, por exemplo, do ano litúrgico, como faremos hoje E também pelas perguntas, as grandes questões que são apresentadas diante de nós Como ainda teremos um programa nesta semana Tocando na grave situação em que nos encontramos em nosso país e também em nossa região Assim, na medida em que existe esse retorno da sua parte Quando manda as perguntas, quando você sugere temas para serem tratados Na conversa com o meu povo Nós agradecemos muito Eu venho de uma viagem a Roma No jubileu de 50 anos da renovação carismática católica De lá eu fui a África, a Costa do Marfim, onde fiz ordenações de diáconos Dois diáconos que são da Comunidade de Obra de Maria, que são seminaristas aqui em Belém E também um diácono da Diocese de Ganhoá, lá na Costa do Marfim Que o bispo pediu para ser incluído também na ordenação que eu devia fazer Experiências muito positivas e sobretudo, como vocês já viram Divulgadas as notícias pelos nossos meios de comunicação Os meus encontros com o Santo Padre, que foram muito positivos, muito bonitos E sempre quando estou com o Papa, eu levo a nossa realidade As nossas esperanças, a nossa alegria de viver a vida cristã Para compartilhar com o nosso Pai comum E levar a alegria ao coração do Papa Quando alguém perguntava por que aquele sorriso grande Que veio numa fotografia no encontro com o Papa Sinceramente, eu nem me lembro aquilo que nós estávamos falando naquele momento Mas o Papa me recebeu com tamanha alegria Que a resposta era só esta É dizer, estamos felizes de estar juntos aqui O Papa e o arcibispo de Belém Essa foi a experiência que eu tive em Roma E aliás, foram várias oportunidades de conversar com o Santo Padre Deus seja louvado por tudo isso Estamos para celebrar amanhã O dia do Sagrado Coração de Jesus Quando termina o tempo pascal A igreja nos oferece três grandes celebrações Em sequência A festa da Santíssima Trindade Que foi celebrada há poucos dias Nos dá a possibilidade de olhar para o mistério do próprio Cristo Dentro da Trindade Depois, Corpus Christi Que há poucos dias comemoramos com tanta dignidade E também agora a festa do Sagrado Coração de Jesus Daqui para frente até a festa de Cristo Rei As celebrações são muito marcadas pelas datas Pelo calendário dos santos E este período Que é do tempo pascal E depois da influência do tempo pascal Nessas primeiras semanas Nos faz voltarmos para o mistério de Cristo E a sua realização de salvação a nosso favor Celebrar o coração de Jesus A igreja celebra Nesta sexta-feira amanhã A solenidade do coração de Jesus Esta festa começou a ser celebrada A partir de uma experiência de Santa Margarida Maria Alacoque 1675 Depois das aparições Do coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque A igreja recebeu Primeiro a insistência do Senhor De que a comunhão fosse feita com mais frequência E especialmente nas primeiras sextas-feiras do mês E que também houvesse uma festa Para comemorar o coração de Jesus Esta face humana de Jesus Com o símbolo do coração humano de Jesus Nós consideramos de forma toda especial O amor eterno e pessoal de Deus Para cada pessoa nesta terra A plenitude do amor de Deus Por nós homens e mulheres É antecipado lá no profeta Ezequiel A certeza desse amor de Deus Que nos ama de forma tão pessoal E Deus nos enviou O Seu Filho amado A segunda pessoa da Trindade Para salvar-nos No Evangelho Com muita constância Jesus nos revela O amor de Deus por cada pessoa Na parábola da ovelha perdida Jesus nos mostra esse amor pessoal de Deus Por aquela pessoa única Original e repetível Que somos cada um de nós Com a ajuda do Espírito Santo Aproveitemos esses dias Para entender um pouco mais Este amor que Deus tem por nós Refletindo sobre a pessoa de Jesus Sua vida e seus feitos Coração de Jesus Um coração feito de carne Carregado de sentimentos humanos Foi o instrumento escolhido por Deus Para expressar-nos o seu amor infinito Deus quis sentir as coisas Com um coração humano E quando Jesus Morreu, ressuscitou Voltou ao céu E enviou o Espírito Santo Este coração humano Então os sentimentos humanos As realidades humanas Foram elevadas até o céu Esta é a razão Pela qual nós professamos O culto ao Sagrado Coração de Jesus Se a devoção se espalhou Especialmente através Da experiência espiritual De Santa Margarida Maria Alacoque E eu tive a alegria De visitar o lugar Onde essa experiência aconteceu E rezar ali na capela Onde está também sepultada Santa Margarida Maria Alacoque Em Parrele Monial Na França É uma experiência muito bonita Sentir essa humanidade de Deus Que quer participar da nossa vida Deus quer entrar Nas nossas realidades humanas Mas antes disso Já na cruz Quando o lado de Jesus Foi aberto Para sair sangue e água Ali é a fonte É a base Da nossa devoção Ao Sagrado Coração de Jesus Não podemos chegar Ao Coração de Deus Se não Passando pelo Coração de Cristo Ele mesmo afirmou Eu sou o caminho A verdade E a vida Os evangelhos nos mostram O modo como Jesus amou Durante a sua vida Aqui nessa terra Repetidas vezes Lemos Que os evangelistas Nos dizem Que o Senhor Tinha compaixão Pelo seu povo Compaixão Porque eram como Ovelhas sem pastor Ouvimos há poucos dias No evangelho No domingo passado Que o Senhor Se encheu de alegria Pelo bom resultado Da primeira saída Evangelizadora dos apóstolos Que ele chora Muito homem Muito gente Com a morte de Lázaro Que Jesus Não ficava indiferente Pelo fato de que Alguns leprosos Não voltaram Para dar graças A apenas um deles Ele experimentou Grande alegria Quando via Que alguém se arrependia Dos seus pecados E o seguia Pouco depois De celebrar A última ceia Ao pensar que Ele queria ficar Permanentemente Conosco Pela Eucaristia Ele disse Aos seus apóstolos É muito humano Dizer isso Desejei ardentemente Comer essa Páscoa Convosco Antes de padecer Querido irmão Querida irmã Deus nos ama Pessoalmente A cada um de nós E o apóstolo São João Na sua primeira carta Diz Amemos a Deus Pois ele Nos amou Por primeiro E Jesus se dirige Nesta comemoração Do sagrado coração De Jesus Que faremos amanhã Ele se dirige A cada um de nós Com a mesma Pergunta Que fez a Pedro Simão Filho de João Tu me amas Mais do que estes Hoje É o bom momento Para nós respondermos Como Simão Pedro Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E é bom pedir Aquela pessoa Que mais amou A Virgem Maria Pedir que interceda Por nós Justamente Para que este amor Aumente Cada dia mais Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Como o povo Caríssimo irmão Caríssima irmã A solenidade Do sagrado coração De Jesus Que celebraremos Amanhã É dedicada Na igreja toda A rezarmos Pela santificação Dos sacerdotes A partir daqui Da nossa TV Nazaré Com a orientação Do padre Sebastião Fialho Nós teremos momentos De pregação De oração Durante o dia Rezando de forma Especial Pelos nossos Sacerdotes Então eu peço A todas as paróquias Que efetivamente Tenham A adoração Eucarística Amanhã Na solenidade Do coração De Jesus Para rezar Na intenção Da santificação Dos sacerdotes As pessoas Idosas Ou enfermas Que ficam Nas suas casas Recomendo Vivamente Que dediquem A sua oração Desta sexta-feira Amanhã Pedindo Pela santificação Dos nossos Sacerdotes Da arquidiocese De Belém Nós precisamos Da oração De todos Porque Como pessoas Humanas Temos também As fragilidades Os limites E assim Nós precisamos Continuamente Buscar E receber A oração Do nosso povo Sabendo que Tal oração Chega Ao coração De Deus E agora Vamos às Perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira Vem de Alexandre Campos Da Pedreira Dom Alberto Qual é a diferença Entre ordenança E sacramento Alexandre Eu não tenho A clareza Sobre o que Você fala De ordenança Porque esta palavra Não é usual Na liturgia Da igreja Na teologia Da igreja Se você Pensa Naquilo que são Os mandamentos As normas Da igreja Então Elas Orientam O como viver Como bons cristãos No nosso mundo Como celebrar Como praticar A nossa fé E é claro Você se refere Aos sacramentos Os sete sacramentos São os sacramentos Que são Canais De salvação Os três Da iniciação Cristã O batismo A crisma E a eucaristia Os dois sacramentos De cura O sacramento Da penitência E o da unção Dos enfermos E os dois sacramentos De sentido social Matrimônio E o sacramento Da ordem Estes são os sete sacramentos Reconhecidos na igreja E que são praticados Buscados Acompanhando cada etapa Da vida cristã Esse é o sentido Da vida sacramental Que nós temos Na igreja católica A segunda pergunta Vem de Joerson E é da paróquia De São Domingos De Gusmão Dom Alberto Qual a significado Da Virgidade de Maria? Joerson Deus pode fazer as coisas Do jeito que ele pensa Lá já no profeta Isaías No capítulo 7 Se anunciava Esta Ação própria De Deus Que se aplicava Uma circunstância histórica Mas a própria Teologia da igreja A compreensão da igreja Viu acontecer Na Virgem Maria Eu me recordo De uma religiosa Que foi minha professora Da matéria De Cristologia E um aluno No curso Fez Esta pergunta Que você me fez agora Eu me lembro Que esta Professora Uma mulher muito santa Teóloga Bem formada Portorriquenha Não falava bem o português Mas tinha O conteúdo todo Da teologia Eu me lembro Que ela se levantou Na sala de aula E disse assim Se Jesus fosse filho Como nós somos filhos Do nosso pai Da nossa mãe Gerados Segundo a natureza Poderia ser Jesus Uma pessoa muito importante Mas seria só homem Como ele Foi gerado Pela ação Do Espírito Santo E aí a Virgindade de Maria Encontra o seu sentido Maria ofereceu A parte humana Mas ele foi gerado Pela ação Do Espírito Santo Virgindade de Maria Se eu posso dizer Em poucas palavras Ela aconteceu E Nossa Senhora E Nossa Senhora Permaneceu Virgem Exatamente Porque assim Foi escolhido por Deus Para que Ela oferecesse A parte humana E não houvesse A intervenção De homem Para a geração Do verbo de Deus Porque ele é Porque ele é Verdadeiro homem Nascido da Virgem Maria E é verdadeiro Deus Gerado desde toda a eternidade Pelo Pai E é assim Que nós nos colocamos Diante do mistério Da Virgindade De Nossa Senhora Por causa Exatamente De Jesus Que é Filho de Deus Aliás Tudo em Maria Se refere A Nosso Senhor Jesus Cristo Terceira pergunta De hoje É de Mateus Pinheiro Da paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira Dom Alberto Eu queria saber Qual a função Do coroinha A ação litúrgica A missa Os outros sacramentos É uma ação Comunitária O concílio Vaticano II Na Constituição Sacro Santo Concílio Diz que Na liturgia Cada pessoa Deve fazer Aquilo que lhe compete E só Aquilo que lhe compete Mateus Você já imaginou Se o padre Sozinho Tivesse que Celebrar a missa Fazer a leitura Bater o sino Incensar Fazer a pregação Fazer tudo Ficaria Absolutamente Sem esse sentido Comunitário Então nós temos Os acólitos Que podem ser Pessoas maiores Ou podem ser Crianças Servidores do altar Servidores do altar Essa expressão Que nós usamos Na arquidiocese Ela é mais completa Porque fala Daqueles que são Servidores do altar Que podem ser Crianças Adolescentes Ou jovens Ou adultos Servidores do altar A missão Dessas pessoas Meninos Ou meninas Jovens Que ajudam Na liturgia Da igreja É muito importante Porque servem Ao altar Servem ao altar Em tudo aquilo Que contribui Para a celebração Da eucaristia Ou dos outros Sacramentos Ser bem feita Essa é a função De acolitar Quer dizer De servir Ao altar Do Senhor Em nossa arquidiocese Os coroinhas São organizados Numa coordenação Dos servidores do altar O assistente geral É o padre Plínio Parco da paróquia De Santa Cruz Nós temos Uma diretoria Organizada Temos os eventos Na festa De São Tarcísio Ou em outros eventos Que nós organizamos Na arquidiocese Com a grande participação Dos servidores do altar Que estão espalhados Em todas as paróquias Uma verdadeira instituição Muito bonita Uma outra coisa Que eu aproveito Para dizer Em nossa arquidiocese Cada grupo De coroinhas Na paróquia Deve ser assistido Por um casal Venha ele Da pastoral familiar Ou do encontro De casais com Cristo Ou de outro movimento Ou pastoral da igreja Nenhuma paróquia Pode deixar De ter Este casal De assistentes Dos coroinhas O casal É que é assistente Não cabe A um coroinha Não cabe A um jovem Não cabe A um seminarista Nem cabe Ao padre Fazer a coordenação Dos coroinhas Se os coroinhas Os coroinhas que estão Me acompanhando agora Sabem que a sua paróquia Ainda não escolheu Este casal Para ser assistente Faça o favor De dizer ao sacerdote A insistência Que eu estou Apresentando aqui Aproveitando a oportunidade Dessa pergunta Que não falte Este casal E aliás Os casais Que são assistentes Dos coroinhas Eles têm prestado Um serviço Impressionante Porque Com o testemunho Deles Ajudam Essa meninada Toda a ter firmeza Para o serviço Do altar Do senhor A pergunta agora É de Maia Da paróquia De São Domingos De Gusmão Dom Alberto A fofoca É um pecado grave? Veja só É uma pergunta Extremamente provocante Eu vou dizer assim Mentira É pecado grave? É Não levantar Falso testemunho É um mandamento Amar O próximo É um mandamento Eu deixei De amar O meu próximo Então estou fora Da vontade de Deus Agora Quando você faz A pergunta assim A fofoca É pecado grave? Olha Mal dizer Falar mal dos outros Julgar É claro Que isso é uma coisa séria Que não deveria acontecer De jeito nenhum Agora O tamanho do pecado Depende de que? Da formação Do conhecimento Da maturidade Da pessoa O que eu devo dizer E aqui O Papa Francisco Repetiu muitas vezes O como É importante Que se estirpe De nossas comunidades Especialmente Das nossas paróquias Essa prática da fofoca Nunca faz bem Porque significa Destruir a vida Das pessoas Portanto É séria A convocação O pedido A insistência De que nós Superemos Ambientes de fofoca Que tantas vezes Existem Em nossos ambientes Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Legenda Adriana Zanotto